Música Hoje eu vou analisar o Cuphead, um jogo de 2017 mesmo, aquele do top 10 lá, que tava já no último lugar já das coisas que eu mais gostei de ter analisado em 2017 Mas uma das coisas que eu mais gostei sim é o estilo dele, que sempre me chamou atenção em vários aspectos, desde a E3 desse ano mesmo, antes de ser lançado, que o lançamento dele foi em setembro de 29 de setembro de 2017 É o Run and Gun, você correr, atirar e tudo mais, como se fosse o contra Mega Man X, que são os primitivos, os mais antigos, em teoria desse estilo de jogo E é uma empresa indie, meio que independente, que é a MDHR Entertainment E o jogo foi até assim, criado meio que no ano de 1930, assim, daqueles desenhos antigos da Disney lá e tal, sem cores, mais primitivo, assim, mais estranho e tal E é bem legal a temática e tal, é dois irmãos, que dá pra jogar de um co-op até o final do jogo e tal É bem legal, você vai destruindo os chefões, é bem legal mesmo Aí, como você destruindo os chefões, você não ganha as moedas Mas se você passar em algumas fases, em algumas missões, você vai recebendo moedas Que você consegue comprar upgrades, como armas, uma vida a mais Por exemplo, ninjas do jogo, seu HP fica em 3, aí se você comprar um upgrade, você fica com 4 vidas E assim por diante, como se fosse o contra mesmo, nesse aspecto de HP, que é a vida e tal, é o life points E ele muitas das vezes, mesmo não sendo o tema, assim, o enredo igual do Dark Souls Ele foi muitas das vezes comparado com o Dark Souls pela dificuldade que ele é Pelos chefões, pelos bosses, final bosses que ele oferece E a dificuldade nas missões e tudo mais Mas ele não chega a ser tão difícil como o Dark Souls é Mas, tipo, nenhum dos dois é tão... Ah, meu Deus, difícil de se concluir, né Mas ele foi... a temática dele mesmo é... Ele misturou muita coisa de jogos, desenhos de 1930 Jogos run and gun contra Mega Man mesmo E eu vou passar uns vídeos aí, enquanto eu falo Ou qualquer coisa assim De um vídeo que o grupo IGN publicou no Facebook e no site deles De alguns caras que criaram, assim, meio que colocaram skin diferente No Cuphead como se fosse Dark Souls Então, é meio que... ficou uma referência aí pra mostrar e tal Que o jogo é... é meio que hobby e tal Mas foi bem legal de ser mostrado Então, é isso, minha nota pro jogo, assim... É... tem muitos bugs também Eu não vou só falar os pontos positivos dele É... por exemplo, tem o... o bug da... da vida infinita Não, vida infinita não Do... da planta Que você pode pular... é... perto de uma cenoura Que ela... que você fica... você consegue travar ela Então, você pode atirar, fazer qualquer coisa E você destruir o boss em ele Dá um hit em você, então é mó fácil isso Tem o bug do... final boss também Que é o... depois do... é... senhor dados Uma coisa assim Que... você pode atirar... ficar atirando pra cima Que você consegue dar dano no... do chefão Sem ele te dar dano em nenhum hit Então, você consegue destruir a primeira parte do... do boss E a segunda você consegue fazer o glitch, né Um glitch que você consegue ficar atirando pra cima E já era Eu vou post... eu vou colocar aí na descrição Dois vídeos do... o Victor Kratos Mostrando os glitchs Que ele mostrou no canal dele Tá aí Que tem... é... dois a três bugs Que são três vídeos E eu vou colocar aí o link deles Beleza? Então é isso Eu só... queria fazer um vídeo pequeno mesmo Não ficar mostrando... ah e tal É porque... tem um... é... um vídeo que eu fiz agora Muito grande Dezesseis minutos Ficou muito... ficou pouca visualização Ficou sete visualizações Então capricha aí no like Capricha na visualização Compartilha aí Beleza? Que vai ter mais análise E quando eu tiver mais... com... Eu... porque eu tenho peças aí pra montar um PC Mas ainda... falta pouco ainda pra... pra eu finalizar aí Então é isso Daqui a uns dias aí Daqui a uns meses A gente vai começar a postar AgniPlay E... e eu vou criar os... o... o... o canal da Twitch lá Na verdade eu já tenho Então eu vou ir... postando lá Fazendo vídeo ao vivo pra vocês Beleza? Então é isso Valeu, falou e até... no próximo vídeo Tchau